Boa noite, Helena, convidados e boa noite você de casa, você que está nos assistindo. Hoje eu vou falar sobre o projeto Minha Calçada. Esse é um projeto que já existe em Porto Alegre há dois anos, ele é desenvolvido pela Esmove e ele busca revitalizar as calçadas de Porto Alegre e também desenvolver uma consciência maior nas pessoas para que elas se preocupem com a conservação dos passeios em frente às suas casas, em frente ao comércio, enfim, então mantenham esses lugares livres, desobstruídos e com as calçadas, porque muita gente comenta aqui no programa, muitas calçadas com problemas geram tombos, geram transtornos para as pessoas. Então, na Feira do Livro de Porto Alegre vai ser distribuída uma cartilha que fala justamente sobre esse projeto, a cartilha Minha Calçada, Eu Curto, Eu Cuido. Essa cartilha, ela traz normas sobre conservação de calçada, orientações para quem vai trocar um piso, que tipo de piso colocar, como colocar, existem, inclusive, normas da BNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que tratam disso, normas sobre acessibilidade, também sobre as rampas nas calçadas, tudo isso é abordado nessa cartilha, ela vai ser distribuída na Feira do Livro, junto ao estande da Prefeitura. E é importante a gente comentar sobre essa questão, porque ao longo desses anos, inclusive, eu tive a oportunidade de conversar com a engenheira Andréia Ferreira, ela que participou desse projeto, junto à Esmove, a Engenheira Responsável, ao longo dos anos, as pessoas têm se preocupado mais com a qualidade das calçadas, ela relata que muitas pessoas ligam, pedem informações, como é que eu posso conservar esse espaço, o que eu tenho que fazer, quais as minhas responsabilidades. E esse projeto, ele está circulando pela cidade, ele começou no centro e na Cidade Baixa, e agora ele está sendo desenvolvido em três bairros, ali no Bom Fim, também no Moinhos de Vento e no Menino Deus. Então, ao longo desse período, ele já fiscalizou cerca de 15 mil passeios e calçadas na frente de casas, na frente de comércio, enfim. Então, as pessoas têm que realmente, acabam realmente ficando mais preocupadas. E a orientação para quem encontra, por exemplo, uma calçada levantada, em função de raízes de árvore, que é bem comum. A orientação é que as pessoas procurem, nesse caso, a ESMAM, que é o órgão responsável, órgão ambiental, na Secretaria do Meio Ambiente, que vai prestar as orientações, como cuidar daquela calçada, no caso, tendo uma raiz que está levantando a calçada, como conservar a árvore e, ao mesmo tempo, o passeio, sem que uma coisa impeça a outra. No caso, por exemplo, de bueiros, a orientação é procurar o DEP, que é o Departamento de Esgoto Pluvial, e ali as pessoas também vão ter orientações para manter aquele bueiro também sempre no mesmo nível da calçada, para que todos possam circular com segurança. De modo geral, nunca deixar obstáculos no meio do caminho, como lixo, como galões, ou qualquer coisa, bancos, qualquer coisa que possa obstruir o passeio. E até mesmo, no canteiro de árvores, não é recomendado aquelas muretas para circular o canteiro, ou para contornar o canteiro. A orientação é que o piso esteja sempre plano, para facilitar a circulação. Então, tudo isso está nessa cartilha, ou também, que vai ser distribuída fisicamente, na Feira do Livro. Mas, se você quiser, pode acessar essa cartilha online, no site www.portoalegre.rs.gov.br.smove. Ali você tem acesso a essa cartilha na íntegra. Fica aí a sugestão para os nossos espectadores. Por hoje, Lena, é isso. Deixo aí esse convite, né? Porque as pessoas se preocupam com as suas calçadas. Ai, deixa mais bonito, né? Com certeza. E principalmente uma questão de segurança. Com certeza. Obrigada, Mariana. Até amanhã. Obrigada, até. E agora a gente faz um breve intervalo, já voltamos. E agora a gente faz um breve intervalo. E aí Tchau.